Deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar Apesar das feridas, apesar das decepções Eu te chamei Não foi o homem que te chamou, foi Deus que te escolheu Apesar do passado, apesar das decisões Eu te chamei Eu te chamei Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar Deixa eu te usar para cá Deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar Eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar Eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar Eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar Eu te uso, eu cuide de tudo que te faz chorar Deixa eu te usar para salvar Para curar, deixa eu te usar Para salvar, enquanto eu te uso É fluido de todo